Ah, qual é a gente? Beleza? Aqui é o Slender, nessa porra! E eu estou na minha varanda aqui pra falar com vocês sobre a porra do canal. Exatamente, é isso aí. Tá, chega de falar que tem um comercial. Eu tô aqui na varanda porque não tem como eu falar no computador. Então é o seguinte, gente. Eu fiquei sabendo aí que tá tendo zombies na porra do novo COD, mas não é zombies, né? Porque não tem nenhuma parada apocalíptica igual a Treyarch faz, mas tem aquela merda daqueles zombies tipo Left 4 Dead, sei lá. É isso que eu vi. Eu espero muito que eles façam alguma coisa assim. Tipo, eu sei que se tiver alguma coisa de zumbis mesmo, assim, dentro do co-operativo desse novo COD, tipo, não vai ser aquela coisa foda que a gente esperava, entendeu? E tipo, que a gente vem tendo desde o Black Ops 1, entendeu? Que teve aquela história foda com vários easter eggs irados, entendeu? De fuck mind, entendeu? Tipo, muito irado mesmo. Então, assim, eu, eu não sei como vai ser. Porém, eu já tô feliz de, tipo, ter pelo menos um sinal de zombies no COD, o que me levantou, tá ligado? Eu, eu, eu não vou mais explicar pra vocês o porquê da minha sumida, eu não vou nem mais comentar de tipo, ah, agora eu vou voltar. Eu não vou comentar mais porra nenhuma, tá ligado? É, porque eu não sei que problema é esse, mas como eu tenho tido muitas coisas, enfim. Acabo saindo de fora, acabo perdendo meio que a motivação e tudo mais, então eu meio que... Que saio e paro de fazer o vídeo. Mas eu pretendo, tipo, se...